Os caras, meus generais estão subindo pontos ali, uau Por que que eu tenho Albanian supporters? What the fuck? Ah, isso aqui eu acho que era da Albania Soltar a Albania como vassalo Confesso que eu não me lembro dos... Os negócios da Albania, mas eu acho que eram bons Vem pra Constantinopla, meu querido Só vem Vem, te queremos Que tem forte? Não, não tem Galera, é imperdível Europa Universalis 4 e Age of Wonders por apenas 1 dólar E além disso, se você pagar 6,50 Você leva Estrelares e Victoria 2 junto Não se esqueça também de redirecionar o dinheiro aqui Para o canal, tudo bem? Aquele abraço do Aka, link na descrição Vem, tá de multiple, só vem Vem pra Constantinopla Converta Constantinopla Meu negócio com a Crimea acabou Converta Constantinopla Para nos aproximarmos da verdadeira fé Vamos lá, galera Vamos lá Vamos lá Tá, eu não vou conseguir virar isso aqui Por enquanto Tech Militar 2.000 Sailors por 2.000 Manpower Ok Tá bom Vamos pegar essa tech aqui 2.000 Novativeness Vale a pena Nós temos que trocar a Cavalaria Se tá ligado Ok Troquemos a Cavalaria Tá Aqui não tá falando que eu vou mudar de coisa Tô ficando preocupado com isso aqui Realmente estou Mano, eu tinha fechado isso aqui O cara demora tipo 800 milhões de dias, né Quando tem 800 milhões? Ah, já Não Não tirei, não O sinal vai virar Sand Acho que foi esse cara aqui que ganhou pontos Ele ganhou pontos em quê? Eu tinha desativado isso Ah, ainda tinha 1.000 de Garrison Tá bom Ok É, eu tenho que esperar ele converter mais coisas Ele convertendo mais coisas Vai funcionar Algo desproduce, ok Eu não posso declarar essa guerra aqui Antes não Eu vou ter problemas Meu Recenter Prize não tá aqui mais Ah não, tá sim Esquece Tá sim Sei lá Tanto faz Eu tô É Ninguém se interessa Ninguém se importa Ninguém se importa Converta Nossa capital Para nem converter capital Peraí Deixa eu criar uns negócios aqui Pior que não dá pra criar, né Porque esses caras aqui Tá capturando os fortes Calma no gás Calma no gás Desculpa isso aí Vai Não é tão difícil assim Não deveria ser tão difícil assim A gente tá com a metade do nosso território ocupado E mesmo assim nós estamos Fazendo dinheiro Ah Ok Motivou E eventualmente eu vou ter que fazer upgrade nesses nabios também Whatever Come on, caia Caia Ué Passar esses caras pra cá Você vem Acho que pra cá Aqui tá com quanto? Dezenove Não aguenta ir pra lá não Eu acho que vou perder esses anissários Na hora que a gente trocar Vamos ver Vamos ver galera Vamos ver A mágica acontecer Ok Ainda não dá Isso aqui é bom Isso aqui é ótimo Come on guys Come on Step up Come on A escala de volta Esse cara não me interessa Não Eu não merge o crimeia Vocês viram isso aqui? Eu sabia que mais cedo ou mais tarde ele iria ceder Você Você podia vir pra cá Esse lado aqui é o problema Não esse lado aí que você tá trabalhando Vem pra esse lado aqui Por favor Quer dizer Isso aqui também era problema Então ali você já me adiantou um pouco Mas Realmente precisa que você venha pro outro lado Come on Come on Pro outro lado Ah Vai demorar demais Eu não posso declarar guerra Senão os caras vêm aqui e derrubam os Os zilotes Não Não Vem pro outro lado Qual o problema? Exatamente Épros não Resistiu Pior que o meu privilégio com ele Tá quase no máximo O que eu posso fazer? Ele já tá garantindo Ah Posso oferecer acesso militar De uma escala de volta Oferecer acesso militar O que que falta aqui? O problema é o desejo dele pelo negócio Aliança 50 Garantia Providência no máximo Acesso militar Eu posso dar grana Uau Por que que tá tão baixo? Eu posso fazer influência nation E mandar dinheiro Acho que isso tá ok Acho que é o suficiente Providência nation Mandar grana E vai ter o 190 de opinião E ele vai virar nosso vassalo O problema é que eu não posso fazer ele de vassalo agora também Seria ruim Você pode vir pro outro lado aqui por favor Fazer esse cara de vassalo agora Significa que ele Você tem soldados? Você não tem soldados? Então tá ok Eu acho Você não tem soldados? Tá ok Tá ok Cara Eu preciso fazer mais navios Se bem que eu tenho 12 Acho que 12 é o suficiente Você tá indo pra onde? Vem pra cá Pra esse lado Isso meu querido É desse lado que nós estamos falando É disso aqui que nós estamos falando Boa Próximo Vai Só vai Comando Assessos militares de McLemore Vai passar Assessos militares de Geno Não Não volte de Geno Acabar Se ele forçar Não Não volta Não Não Isso Vem pra cá Para de bloquear o cara Deixa o cara passar O cara sabe o que faz Isso Vem pra cá Boa 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 Ortodox Velots Vem que gosto Cara Se ele Se ele dá Enforce Demon Aqui Eu vou ter problemas Tá Eu preciso do meu Desnegros Eu preciso desfazer Essas Sears Aqui Vem pra cá Ah boa Valeu Beleza Tamo junto Onde você tá indo Aqui Não adianta Mais um Dimensionário Extremo de graça Ok Fala sério O cara O cara não converteu Os lugares certos E meu Paranauê Não vai funcionar Por causa disso Filho Da mãe Só vai servir Pra eu perder Estabilidade Ok 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 Vai dar certo Eu acho Eu preciso de uma província Que tenha um rest Agora Por que que deu errado Galera Bom O por que que deu errado É porque esses caras Estavam desse lado Isso definitivamente E aqui Porque não deu Spawn no cara Correto Também Foi por causa disso Whatever Vamos guerrear Vai Ou a gente faz isso Vamos fazer do jeito difícil É uma pena Ter perdido Tanto prestígio Porque Prestígio Significa Prestígio Basicamente Significa Expansão agressiva Declarar guerra nesse cara Vou conquistar mais territórios deles aqui Vai dar certo Depois a gente pode declarar guerra contra os mamelucos também Pra terminar Nossa Tá em tech 5 ainda né Você também Você tá em tech 6 Eu também tô em tech 6 Certo Tech 6 sim Esse cara vai te ajudar Whatever A Crimeia viria Quero eu a ajuda da Crimeia Eu acho que a resposta é não Isso me atrapalharia Eu quero declarar guerra por Eiluz Ujum Ok Declarar guerra por esse lugar aqui Você vem pra cá E você vem direto pra Isso aqui é capital deles né Vamos fazer isso Queremos que a guerra seja rápida Consigo chegar aqui Na verdade consigo O problema é que eu tenho que fazer Significa nesses dois lugares Pra que ela não venha por causa desse forte Dos dois fortes né Se eu fizer siege aqui Eu acho que não é o suficiente ainda Mas ok Os caras tem muito exército Tem que tomar cuidado Isso aqui é um forte nível 2 né Fica bem de olho no que tá rolando aqui Não posso ter problemas Ah fala sério Eu esqueci de pegar o território desses caras né Ah mandei mal Whatever Eu reuni esses caras ali pra não ter problema Agora ele tá com bastante exército aqui Tá vendo E deixa eles fazerem zoeira aí Não tem problema não Vão ficar perdidos aí por um tempo O processo militar do Afeganistão Pra passar Mais alguém declarou guerra em você? Declarou né Adjan declarou guerra em você Na verdade você está Está vindo guerra aqui É chato converter assim pro rebelde É um tanto Mas acaba sendo mais rápido Do que converter na mão No geral Não sei se esses caras Os caras vão ficar um bom tempo Fazendo seio aqui Isso aqui não tá guarnecido no máximo Mas eles vão ficar um bom tempo Preciso que essas duas coisas caem Eu preciso que esse forte aqui também caia Esse forte aqui caiu É Eu realmente tenho que derrubar esse forte Que é uma porcaria Já é pra ele segurar isso aqui pra mim Ele tem bastante grana então Tá de boa Essa província aqui eu nem quero Acho que só isso aqui tá ok Mas daí eu É isso Talvez tiraria seu core aqui Estão fazendo zoeira infinita aqui Tá isso aqui Isso aqui acabou Eu reuni esses caras pra fazer Eu reuni esses caras pra fazer Guerra Essa sede aqui também acabou Eu vou passar isso aqui também Pro meu Amiguinho segurar Vou fazer sede aqui E vou começar a limpar esses caras Vamos ver se eles param de fazer zoeira Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora sim Agora sim Com a opção de Xenotes Boa Deixa eu ir aí um Pegar o missionário meio Manpower Esses caras estão fazendo sede aqui Tá de boa E aí meu querido Qual é a boa? Não sei se eu deixo esses caras fazendo sede Por mais um tempo ali Tipo o cara tá demorando 49 dias Pra fazer um tique de sede Não sei se eu derrubo os soldados deles I don't know Vou derrubar não Oh Oh Quara feio Quara feio Tá bom Agora eu fiquei aí chateado Hashtag chateado Pior que nem dá pra correr 11 de julho Cara achei que no dia 4 Fala sério Filho da mãe É Pior que ele vai me flanquear de tudo quanto é jeito Aqui Notem tudo Vamos ver se tem um cara da disciplina aqui Um cara do Moral of Arms Não vai ser o suficiente Eu não consigo ativar isso aqui infelizmente Não vai ser o suficiente Mas vamos lá Talvez eu consiga não perder esses exércitos aqui pelo menos 3.6 a 3.4 É não Aqui nós vamos perder mesmo Agora ele rolou um 9 Pra garantir que nós perderemos Ok Eu posso botar em retirada Retirada Iris Aquilo ali foi Um coisa Beleza Let's go E aí Austrinha Tudo bem? Como vai você? Tá tranquilo A guerra religiosa vem aí E a gente conversa E aí meus queridos Melhor correr gritando né Vocês já ouviram a palavra do corre gritando hoje? Parece que os caras estão gravados Pronto Vocês já ouviram a palavra do corre gritando hoje? Já ouviram ou já não ouviram? Pode rolar até 20 aí meu querido É stack wave pra cima mesmo Não tem o que fazer É só a seita que dói menos Veja que também já caiu Só por sua capital agora Só por garantia desse cara aqui Eu quero Sei lá More reparations Grana Acho que só isso Acho que eu nem quero mais nada desse cara Só reparations e grana Tá tranquilo Deixa eu espalhar esses caras aqui Fazer carpet siege Enquanto isso Eu vou atrás dos stacks menores Nesse cara que vem pra capital Vocês repararam a quantidade de manpower que eu perdi nessa guerra? Praticamente nada Deixar um pouco mais Não, na verdade não Não quero Torrar manpower aqui sem necessidade Não É, não Deixei Porque caso eu não veja Acho que não me dá trabalho Pronto Poderia fazer esses carpets Talvez esse carpets seja aqui embaixo Já Deixei 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 Eu preciso Desse cara aqui Também Se levantando Isso Suporte Absent mission Whatever Quantos porcento? 30% de cop Zealot Ok Confesso que eu nem me lembro A quem exerce esse cara Eu pertenço Eu acho que é esse exerce Ah, hello there Você tá vindo aqui? É sério? Você vai vir aqui? Você vai vir? Você vai vir? Não? Sim? Talvez? Eu vim aqui então Não Você tá sem saber o que fazer Tchau Vocês iam pra cá E agora eu quero Alguns territórios cópticos Basicamente isso Quero que você deixe de existir Isso aqui é bom Por favor Deixe de existir E é isso Eu quero alguns territórios Inclusive a capital dele Porque eu não quero Ficar fazendo Seja nesse forte Mas não Muito chato E talvez aqui mesmo Ok Grana Etc Remove core E é isso Mais nada Essa grana aí Nem preciso, né? Não, mas vamos pegar Ok Secor aqui Eu tenho particularistas Também Que é ruim Deixa eu ver uma coisa Se eu converter isso aqui Vira cóptico Deveria virar cóptico Eu quero ter certeza Se isso aqui vai virar cóptico Ou não E eu posso Abraçar Meu negócio ali Vou abraçar ainda Meu cara de 3 pontos Aqui Sumiu Eu preciso roubar Territórios Desse cara Preciso de ler Isso aqui é 10% A menos Só Tá Eu realmente preciso Roubar Territórios De vocês Uau Mas esses caras aqui Vão ficar muito putos Comigo Eu preciso fazer Alguma coisa Pra eles Merchant Guild Principalmente Jimmy não Merchant Guild sim Marketplace Trade Boat E Stock Exchange Em Subla Ok Isso é fácil Eu quero um workshop Espera aí O que eu preciso ter lá Stock Exchange Trade Boat Ou Marketplace Travel Pra eles T完了 Cheg Cheg Há quotes Amor As E Tru